Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Endorira e estamos de volta no canal com os Packs Open No último que você viu aí, eu tirei o moleque Ozil, tirei o moleque Ozil, fiquei feliz, claro Triste, porém um pouco feliz porque vale uma graninha, não vale aquela coisa, não é, você é uns 50, 60 mil Mas vale uma grana, né? A gente não pode também se fazer do cara não Mas nem por isso eu vou deixar de abrir meus packs de hoje, são 10 packs de 150 pipa-pontes Eu que sou azarado até quando tenho sorte, pra você ter ideia É o Kaut, é um cara-fera, é o Zil, vale 10 mil, vale 15 mil Mas não quero muita resenha, vamos abrir o primeiro pacote de hoje? Hoje eu vou tirar um cara-fera, eu sei que eu vou tirar um cara-fera, eu sei que eu vou tirar um cara-fera Não foi dessa vez É o Raum Costa, lateral esquerdo do Vidya Real Primeiro pack aberto, o melhor foi um lateral esquerdo Um pouco de sorte, um pouco de sorte, um pouco de sorte Falou de sorte Vamos ver se a gente tem sorte, não é o Kaut Deixou o Bequim que vai ser, não é o Plaketinho Cara, por que sumiu o jogador Plaketinho? Não vem mais, velho Ndobele, não vem mais jogador Plaketinho, tipo um Mkhitaryan Esses caras pararam de sair, mano Veio o Sérgio Leão, veio o Hassan Já foram dois packs, no último eu acabei contando, nem sei quantos packs foi que saiu Terceiro pack, terceiro pack, terceiro pack, mandiga, 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 mandiga Não é o Kaut Não é o Kaut Também não é bandeira zagueira Ah, de novo, Voguez Já foram três packs, hein? Veio o Luiz Stein, veio, curtiu Mano, por que que quando dá o Kaut a gente fica até animado assim? Mas, cara, por que que não vai uma bandeira, sei lá, brasileira, uma Kaut brasileira? Porra, até do caralho, né? Quarto pack, não deu o Kaut novamente Vamos ver aqui em que vem É o querido Javi Fuego O melhor volante da história do futebol espanhol Deve valer muito os seus 300 coins Pra dar aquela moral Já foram quatro packs abertos Vamos abrir mais um, o quinto Vem, mandiga, vem, mandiga, vem, vem Ó, ó, se não veio também O Matheus vai abrir Não, tá vendo os outros cinco? Pra ver se dá sorte Vem o Xux Xux Saúde Nossa, só Manquete Esse cara é Manquete Já foram cinco, certo? Cinco Então você vai abrir os outros cinco Vou dar aqui o controle pro Matheus Vamos ver, Matheus Cuidado pra você não abrir com as moedas É o de baixo Isso Aí sim, viés Sexto pacotinho Matheus tá ali, né? Com o controle na mão Será que vem o Kaut? Não vem o Kaut Vem, vamos ver se vem a bandeirinha Pra ver o plaquetinha Também não é plaquetinha É italiano É zagueiro É o Romanolli 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 Aí você aperta Da direita de baixo Não Aqui Isso Aí você aperta O do outro lado De baixo Isso E eu de lá De baixo Isso Aí aperta X agora Pra vender os caras Não, X não De baixo Isso Seis pacotitos abertos Vamos para o sétimo pacotito Será que vem alguém que presta? Será que não vem ninguém? Será que vem? Será que não vem? Será que vem? Vamos ver agora Não é o Kaut Também não é a bandeirinha Porque ficou azarado Ele é Nossa senhora É o Mande 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 Acho que já tem os caras no cú Vai dar repetido ele Tá azarado né? Não, isso é o normal Isso é o normal Siniforme do Dorino Bacana Vamos dar Kiksel no Gibbs E no Sacaninha ali Já foram sete Então vamos para o oitavo pack Oitavo pack Não é o Kaut Não é o Kaut Também Não é bandeirinha É O Arnautovic é o que? Que país que é isso aqui? Essa bandeira Arnautovic é Áustria Sei lá Acho que é isso mesmo É Áustria Tá vendo? Então só estamos com o russi não Ela deu uma Uma quetolada Na Suíça Com outro Porque aparecia Por Noru pack Noru pack Noru pack Noru pack Será que vem alguém legal? Será que vem alguém bacana? Não veio ninguém bacana Não veio ninguém bom Não veio É plaquetinha Pelo menos Plaquetinha Francês Zagueiro É o Laporte Sempre vem essa carniça Que não vale nada Quando abre plaqueta É o Laporte Quando abre Essa enguiça Que não vale nada Então não adiantou Muita coisa para nós Veio o Oparo Mano Esse zagueiro já valeu uma grana Já valeu uma grana Já valeu o Oparo É muito bom É um zagueiro Correto Mas hoje Não vale muita coisa Infelizmente Não vale nada Último packzinho Para dar sorte Aquela mandiguinha Para dar sorte Aquela mandiguinha 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 Não foi dessa vez Infelizmente Pelé Hermes Ó Mas veio pra quietinha Duas vezes seguidas Mictária Viu? Eu falei Eu falei dele agorinha Vocês viram falando Eu falei Ah não vem mais do Mictária Eu vou até mais abrir um pack Porque eu senti bem Agora Não vou mentir Senti bem Falei que Vai que vem o Cristiano Ronaldo Falei do Mictária Agorinha Vai que Mais um pack Mais um pack Mais um packzinho Mais um packzinho Será que veio Será que veio Será que veio Será que veio Não veio ninguém Mas será que tem Pra quietinha Ó Pra quietinha de novo Espanhol É ruim É ruim Só que já É a terceira Pra quietinha seguida Então eu não vou parar não Mais um Tá dando sorte Mais um Veio Adam Mais um Eu tô pressentindo Que vem coisa boa Eu tô pressentindo Mais um Mais um Será que vem pra quietinha Será que vem pra quietinha Será que vem pra quietinha Não sei Agora não sei Agora acabou Também não é toda hora Que vai dar sorte Veio o Mario Rui Então é isso Infelizmente Nesse pack no up De hoje Não tivemos Nenhum acaute Tivemos duas Três bandeirinhas Mas nenhuma Resolvendo essa Crise financeira Que o Brasil se encontra Mas eu agradeço Muito a todos vocês Pela moral de sempre Curte aí Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E principalmente Deixe seu comentário Do que você tá achando Nos conteúdos Que é bem bacana A gente pode tapotando Pegar o feedback De todos vocês Beleza Eu te espero no próximo vídeo Tamo junto Aquele abraço Eu vou ficando por aqui Fui